5, 4, 3, 2, 1... Feliz Ano Novo! A Tainá foi com uma roupa de virada de ano pro programa? Que porra é essa, hein? Não tô entendendo legal, não tô entendendo legal, cara. Sem sacanagem, cara. Porra, a gente não é fiscal da moda aqui, né, também, pra ficar... Mas, porra, bicho... Pô, pelo amor de Deus, cara. Porra, que é isso, cara? Porra, Ano Novo... Cara, tipo assim... Ou ela tá adiantada, ou ela tá atrasada. Porque o bagulho não tá em março. Quando é que é o Ano Novo Chinês? Eu não sei. Ah! Porra! Quando que é? Deixa eu ver. Não, já passou. Foi 22 de janeiro. Ah, é? Me perdi. Ah, não, não, não. O próximo que é, 22 de janeiro. Ah, tá. Esse agora foi terço. Mas já passou. Perdeu já. É, tá atrasado de qualquer jeito. Mas lá não usam branco. Acabou de formar o chat aqui. Acabaram... Vou comentar Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Simplesmente. Cara, é inacreditável. Eu não vou nem comentar o que é que sugeriu, hein, Casino. Não, só um porém. O Ricardinho... A gente pôs a chefia. O Ricardinho tava com a máscara do Batman agora no último lance. Ah, não. Caralho, deixa eu ver. Calma aí, calma aí. Tá até no último lance. Calma aí. Claro que eu vou mostrar isso, pô. Claro que eu vou mostrar isso. Pode pegar que tá lá no YouTube. Cadê? Porra, tu acha que eu não vou mostrar isso, irmão? Tá de brincadeira, cara? Pera aí, deixa eu ver aqui. Calma aí. Olha só, cara. Calma aí. Deixa eu ver se o... O moleque é, cara. Não é possível. Pera aí, deixa eu ver se... Porra, velho. Qual é, cara? Que isso? Que isso? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Qual é, cara? Qual é? Olha isso aqui. O último lance está de volta. Mas o que que tá acontecendo aqui? Ô, Ricardinho, ó. Ricardinho, me ajuda aí, Ricardinho. Eu não sou o Ricardinho. Eu sou o Batman. Você pode ir no cinema perto de você e descobrir o detetive, o Batman, o detetive. Eu sou o Batman. Ricardinho, o Martins fez o convite. Que espetáculo. O Batman. Não é possível, cara. Ele senta como se nada tivesse acontecido, irmão. Pô, vai... Porra, que isso, irmão? Não dá. Baita Ed, tá? Baita Ed. Pô, que é isso? Pô, tipo assim, mas a gente perdeu o controle, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Ai, 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 cara. Ai, meu Deus do céu. Se você procurar, quer dizer, no Google agora, naquele que mostra o gráfico de pesquisa, deu um boom de pesquisa de pessoas depois desse Ed indo comprar ingressos, entendeu? Buscando Batman, não sei o que, cinema, caralho. Vamos ver. Vamos ver o seguinte, cara. Aqui, mais uma vez, Túlio, o nosso programa, ele não tem uma... Ele não tem um escrúpulo, né?